E eu sinto que há uma ênfase de manifestação clara do poder de Deus aqui. Sabe, eu sinto o Senhor equipando essa igreja com dons, com habilidades, dotando essa igreja de talentos. Eu sinto o Espírito Santo entregando de fato, sabe, enquanto você adora. Ele entregando para você tesouros dos céus, ativando você profeticamente para fluir nos dons espirituais. Sabe, apóstolo, o Senhor me mostra os cinco dons de governo e me mostra que Ele está equipando realmente e preparando um povo. Porque essa igreja é uma igreja completa, Ele vai levantar mestres nesse lugar, profetas, evangelistas. O Senhor me mostra levantando avivalistas que serão enviados para regiões do Brasil. Dentro de um plano de expansão, como se eu estivesse entregando uma equipe. Uma equipe alicerçada, que é a Nahassu e a Namaiacê. E Ele me mostra de fato flechas sendo enviadas, sabe, como se houvesse um mapa e essas flechas fossem enviadas. Eu vejo o Senhor juntando um exército capacitado, plenos, inteiros, íntegros. Pessoas que vão fluir com muita liberalidade nos dons espirituais. Homens íntegros, amantes de uma mulher só, com caráter blindado. Eu vejo o Senhor te entregando um exército. Há uma promessa, e essa promessa o Senhor manda te dizer, está ativa. Ele te colocou num lugar para que você acessasse riquezas. E as riquezas estão além dos recursos. Eu vejo o Senhor dizendo, cave mais fundo. Porque ainda há tesouros escondidos para serem revelados e entregues na sua mão neste tempo. Eu vejo o Senhor te entregando pessoas como tesouros. Eu vejo um time de louvor capacitado. Verdadeiros adoradores. Pessoas com dom, sim. Com talento, sim. Mas com caráter, com unção. Eu vejo o Senhor te entregando algo completo. Ele está dizendo, é um pacote completo. Senhor, eu sei. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Esse plano de expansão não é apenas para o Brasil. Esse plano de expansão vai tocar as nações. O Senhor diz que está abrindo um tempo novo. E liberando uma chave de acesso. A um lugar em Deus que você ainda não tinha acessado. Ele diz que começa a destravar o seu nível de influência e afluência. E diz que equilibra as suas emoções. Que aquieta a sua alma. E diz, enquanto você descansa, eu trabalho em seu favor. Ele me mostra enquanto você dorme. Ele vai começar a te dar a revelação de como esse projeto vai ser ampliado. E diz que você não vai precisar copiar modelos. Em cada região que o Senhor tem me levado no Brasil, o Senhor tem dito, filha, eu sempre te levo a se comunicar com os líderes. Porque você carrega uma chave. E eu levo isso tão a sério. Eu falo isso com tanto temor. Eu preciso ter tanta certeza do que Deus está falando ao meu coração. Mas eu vejo o Senhor mudando tudo ao seu respeito. Ele diz que a mensagem vai mudar. O nível de conexão vai aumentar. E é uma conexão entre gerações. Que vai tocar desde as crianças aos idosos. Porque Ele realmente deu um plano para a família. Famílias serão restauradas. Casamentos serão transformados. O Senhor me mostra contêiner e saindo de dentro dessa igreja. E eles não saem por via terrestre. E são carregados por helicópteros. O Senhor diz que o que Ele te entrega é inédito. Por isso não pode ser copiado. Mas que Ele é a fonte de todas as coisas. O Senhor me mostra você ao lado de grandes autoridades. Autoridades influentes. Lugares que... Onde príncipes se assentam. Onde reis. Entre grandes sacerdotes. Porque te chamou como mestre de mestres. Como sábio de sábios. Vejo você como conselheiro. Como o Billy Graham aconselhava presidentes. O Senhor diz que está acelerando. O seu nível de maturidade espiritual. Porque Ele já te deu muito. Mas Ele diz que tem um pouco mais. Ele diz que arrancou a praga pela raiz. Te entregará um time leal. Um time leal. Assim como Arão e Ur. Que eram sustentados. Que eram sustento de Moisés. O Senhor diz que não vai faltar mantenedores. Não vai faltar recursos para financiar a visão que Ele te deu. Muitos vão dizer que é audácia. Quanta ambição. Mas não vem de você. Vem do Senhor. Foi Ele quem colocou algo grande. Porque Ele só entrega algo grande. Para gigantes. Na fé. Para aqueles que tem ousadia para desbravar terrenos. Tão áridos. Para desbravar lugares que ninguém quer ir. Porque o seu coração queima. Por vidas. Por missões. Eu via esses containers tocando cada região do Brasil. E Ele não ia pela terra. Ele ia pelo céu. O Senhor diz que vai ser muito rápido. Vai ser por uma via. O que muitos queriam fazer. E vão vir perguntar como. Está chegando a hora. Está chegando o tempo. Vai acontecer. E o Senhor diz. Ai de quem tentar impedir. Ai de quem tentar barrar. Por não entender como Deus pode ter entregado tanto para alguém tão novo. O Senhor diz que Ele é aquele que usa menino para confundir aqueles que pensam que são. Uma nova estação sobre a sua vida, apóstolo. Sobre a sua casa. Sobre esse ministério. Grandes coisas estão por vir. Eu vejo o Senhor mexendo na estrutura de vocês. Blindando o casamento de vocês. Dizendo apenas confie. Porque a sua casa tem fundamento para suportar o peso da glória. Mas também a responsabilidade daquele que recebeu tanto de Deus. Diz nada vai se perder. Está tudo dentro do propósito dEle. Ele diz não se preocupe com a sua família. Com o coração da Sara. O Senhor cuida. O Senhor cuida do coração. O Senhor cuida da mente. E aquilo que Ele colocar no seu coração. Ele vai testificar no coração dela. O Senhor vai dar a ela sonhos. O Senhor vai dar a ela visão. E diz que há uma mutualidade da revelação. Parte está com você. Parte está com ela. Ele vai te entregar o projeto. Mas deu a sensibilidade a ela de dizer os meios. E eu vejo o Senhor aumentando o nível de conexão do coração de vocês. E levando esse relacionamento para um novo nível. Pai, nós selamos. Tudo que foi liberado. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor valide as palavras. E confirme no coração dos seus filhos, Pai. Pai, humildemente, como tua filha. Ah, Deus, eu caminho debaixo da honra. E eu honro ao São que está sobre esta casa. Que está sobre essa liderança. Que está sobre essa igreja. É por isso que eu disse sim para estar nesse lugar, Pai. Pai, eu te peço que em um tempo hábil, em um tempo oportuno, cada palavra se cumpra. E o teu nome seja engrandecido, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo. Em nome de Jesus, Pai. Nós selamos essa palavra. Na certeza de que ela vem de ti, Pai. E de que quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir Jesus? Amém. 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 Amém.